Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é o que você pode esperar dele ou dela em relação a você, gente? O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Você vai mentalizar um ser humano aí e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa. Mentaliza a pessoa por favor, traz a energia dessa pessoinha pra cá. Quero lembrar vocês da nossa promoção, tá? Vocês pediram, a promoção continua, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Simples assim. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você no dia de hoje, pessoal? Opção 1, pai Ogum. Opção 2, pai Oxóssi. 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3, pai Xangô. Opção 4, obolô Aê, tá bom? Então presta atenção. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer sua escolha, tá? Eu vou dar prosseguimento, tá bom? Pro vídeo não ficar extenso. Opção 1, pai Ogum. Opção 2, pai Oxóssi. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, pai Xangô. Opção 4, omolô. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? Prestaram atenção? Então vambora. Opção 1, opção de pai Ogum. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Lembrando que é uma tiragem com energia generalizada. Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, ok? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Opção 1, do nosso querido pai Ogum. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você? Vamos ver, pessoal? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor, hein? E o recadinho do universo pra você, né? Como você deve agir em relação a essa pessoa, o que o universo quer te falar. Pra você que escolheu aqui a opção do nosso querido pai Ogum. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Salve, meu pai Ogum. Mentaliza a pessoa, tá pessoal? Salmos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Então, pessoal, pra você que pensou aqui em uma pessoa, você trouxe essa pessoa pra cá, pra nossa mesa de jogo, o que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa muito temosa, né? Uma pessoa que ela quer fazer tudo do jeito dela. Uma pessoa que não reconhece os próprios erros, a maioria das vezes, tá? É uma pessoa que ela acha que tem que ser do jeito dela, tá? É uma pessoa meio complicada, meio orgulhosa. Eu vejo essa pessoa com uma energia de querer mudar esse jeito. Por quê? A ficha tá caindo dessa pessoa, essa pessoa entende que do jeito que ela é, ela não consegue se relacionar bem com todo mundo. Inclusive com você. E vejo ela querendo uma integração melhor. Eu vejo ela querendo, hoje, modificar isso. Ela querendo realmente ter mais sabedoria pra poder agir com as pessoas ao seu redor, tá? Inclusive com você. Essa pessoa reconhece que você tem uma grande importância na vida dela. Que você é uma pessoa especial. Só que ela está aprendendo num momento aonde... Não é tarde demais, mas aonde ela quase perdeu o tudo da vida dela. Entendeu? Então ela acordou na dor. Não foi da maneira mais suave. Mas mesmo assim, independente do tempo que ela levou pra acordar, eu vejo a total possibilidade dessa pessoa realmente se reconstruir. E o melhor, ao seu lado. Porque eu vejo o lado espiritual ajudando muito vocês a ter uma base sólida novamente. Por quê? Porque essa pessoa está se permitindo mudar. Por isso que eu falo, quem está separado, vocês vão voltar. E quem está junto, esse ser humano vai se transformar. Ele vai se permitir ser uma pessoa melhor. Eu vejo momentos de colheitas, tá? Eu vejo prosperidade amorosa na vida de vocês. Eu vejo um equilíbrio chegando de uma forma melhor. Eu vejo a sintonia entre vocês acontecendo novamente. Eu vejo essa pessoa aceitando mais as coisas que você fala. aceitando mais o seu jeito de ser, se permitindo mudar. Com isso, a integração voltando entre vocês. O matrimônio. Eu vejo essa pessoa tendo orientações espirituais. Eu vejo essa pessoa se permitindo ouvir a intuição dela. E por isso, sim, essa pessoa tendo essa aceitação de que ela pode ser um ser humano melhor, tá? E que ela pode, sim, voltar para a sua vida de uma forma melhor. Vivenciar o amor que vocês tinham, para quem está separado. Para quem está junto, essa pessoa se permitindo florescer mais esse relacionamento com o equilíbrio. E ela até, hoje, hoje eu falo para você, essa pessoa com a concepção que tem que se declarar mais, tem que falar mais, tem que demonstrar mais, tá? Essa pessoa, hoje, ela entende que você faz bem para ela. Que você tem uma importância na vida dela. Então, por isso eu falo. As possibilidades agora, em relação a vocês dois, aumentaram 80%, porque essa pessoa se permitiu, através do espiritual, ou você está fazendo alguma coisa espiritual para essa pessoa também, né? Mas não importa. O lado espiritual está ajudando essa pessoa a ter entendimento que ela precisa mudar. E ela já tem esse entendimento. Por isso que vai se tornar mais fácil agora. Eu vejo total possibilidade, para quem está separado aqui de uma reconciliação, para quem está junto, o matrimônio se fortalecendo cada vez mais. Parabéns aí, tá? Tiragem bonita. É muito legal quando o ser humano, ele reconhece que ele está errado em determinadas situações. Recado do universo para você. Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. Como eu falei, o auxílio espiritual trabalhando nessa situação aí. Sentimento romântico. Se os sentimentos são reais, vale a pena explorar. Gente, essa pessoa aqui é o amor da sua vida, tá? Muitas pessoas aqui já têm algo enraizado em relação a essa pessoa, tá bom? E vale a pena lutar por essa pessoa. É o recado do universo para você. Mas se você achou que não combinou com a sua energia, porque são muitas energias, é lógico, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas. Não deixe de participar dessa promoção, tá bom? Poucos dias. Logo, logo acaba. Jogamos busas tarô e baralho cigano. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like. Todo mundo que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem ativado o sininho. Quero mandar alô pra Fátima de Portugal. Eloísa. Andresa. Quero mandar alô pra Bianca de Salvador. Fernanda. Camila. Todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos pra opção número 2 do nosso querido Pai Oxóssi. O quero. O que caboclo. Opção número 2 são pra pessoas também que já tiveram alguma coisa com esse ser humano, tá? Vamos ver o que que você pode esperar dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir juntinhos aqui, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Mentaliza essa pessoa. E vamos descobrir o que que você pode esperar. Salve, Pai Oxóssi. O que você pode esperar desse ser humano em relação a você? Gente, mandaram ontem uma pergunta pra mim. Perguntaram se eu aceito o currículo de namorada. Meu Deus do céu. Não sei como descobriram que eu tô solteiro também, mas... Vocês são demais, hein? Ai, ai. Vamos lá, pessoal. O canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver o que que você pode esperar dessa pessoa. Mentaliza a pessoa, pessoal. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quem escolheu a opção 2? A opção do nosso querido Pai Oxóssi. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Então, pessoal, o que que você pode esperar dessa pessoa aqui em relação a você? A procura. Pode esperar que essa pessoa vai te procurar. Porque essa pessoa tem muito apego a você, tem muito desejo, tá, gente? E a pessoa lembra muito, lembra muito do lado sexual de vocês, tá? A pessoa aqui tem muito desejo, quase uma obsessão. A pessoa não demonstra, mas tem ciúme de você. Procura saber o que que você anda fazendo. Conforme o tempo vai passando, a pessoa vai ficando com mais medo de te perder. E eu vejo essa pessoa aqui te dando uma vitória por rendição. Você vai ter uma vitória porque ela vai te se render. Não vai conseguir ficar longe de você. E ela tem que escolher uma direção pra poder voltar pros teus caminhos, tá bom? Ela vai fazer isso porque ela tá se sentindo sacrificada ou sacrificado longe de você. Ela não consegue ficar mais tempo, tá? Ela tá lutando contra ela mesma, tá bom? Mas aqui ela não vai sustentar isso por muito tempo. Ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Vejo ela voltando pros seus caminhos, se dedicando e superando os obstáculos que impedem vocês de ficarem juntos. O obstáculo maior é o orgulho que ela tem, tá? Uma pessoa totalmente orgulhosa, por isso ela se encontra com uma energia de estagnação. Essa pessoa tá totalmente parada, não faz nada, tá? Ela tem muito receio de te perder. Por isso que ela tá dando tempo pra ela mesma, pra ela pensar na vida dela, no que ela vai fazer. Eu vejo uma energia aqui dessa pessoa, de ela se movimentando, acreditando nos seus sentimentos por ela, tá? E com isso ela criando uma possibilidade de voltar pros teus caminhos. É o que ela mais quer, tá, gente? O caminho é você. Ela deseja isso. Tem amor aqui. Ela é uma pessoa muito orgulhosa, como eu falei, mas ela vai passar por cima do orgulho porque sabe que te ama. E tem a pretensão de voltar pra sua vida porque entende que você é uma pessoa maravilhosa pra viver ao lado, né? Muitos aqui vão ter um compromisso firmado de novo com essa pessoa. Vai haver uma reconciliação. Isso aqui é um amor verdadeiro, tá, gente? Eu vejo aqui encontro entre vocês, tá? Que vai fazer muito bem e vai terminar com esse término que vocês tiveram, tá? Terminar com o término, entendeu? Vocês vão realmente voltar a reescrever a história de vocês. Mãos de vocês, essa pessoa está triste, tá, pessoal? Está triste, está mal, não está bem. Energia de estagnação. E quanto mais o tempo passa, mais essa pessoa percebe o seu valor. Mais ela acorda pra vida em relação a você, tá bom? Essa foi a energia da opção número dois. Vamos ver aqui qual o recado, qual o conselho do universo pra você que escolheu a opção número dois. Sua vida está sendo afetada pro seu lado. Falta leveza, falta alegria, tá? Isso está atrapalhando os seus caminhos. Sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais, vale a pena explorar. O que o universo fala aqui pra você sobre a situação número dois? Pra você ter a esperança de uma criança, ter a alegria de uma criança e ter a leveza de uma criança pras coisas acontecerem. Muitas vezes você desacredita dos resultados. Você pode até ouvir essa tiragem e pode duvidar. O universo fala pra você acreditar. Se você acreditar, tiver a inocência de uma criança e acreditar, você vai atrair as coisas boas da vida do universo. Gente, não adianta. Se você não for positivo ou positiva, você anula os resultados do seu caminho, tá bom? Não combinou com a sua realidade ali do lado da opção número dois? Pai Oxó, se faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Só para os inscritos do canal essa promoção, hein? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todos vocês. E vamos para a opção do Pai Xangô, para você que nunca teve nada com essa pessoa. O que você pode esperar dele ou dela no dia de hoje, pessoal? O dia de hoje é o dia que você está vendo esse vídeo. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia desse ser humano incrível para cá. E vamos desvendar, vamos descobrir. O que você pode esperar dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente. Mentalizou a pessoa? Vamos lá, então. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você? Lembrando que a opção 3 é para quem nunca teve nada sério com essa pessoa, tá, pessoal? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Alguém que você está conhecendo agora. O que você pode esperar dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, pessoal? Eu vejo aqui uma energia, no dia de hoje, essa pessoa se sentindo triste. Entendeu? Não vive uma situação muito boa com esse distanciamento. Para alguns aqui, vocês estão distanciados. distanciados. Deu uma esfriada, né? Por quê? Essa pessoa tem um coração partido com medo de te perder, tá? Já está tendo sentimento por você aqui. Vocês podem ter se afastado. Confirma esse afastamento. A pessoa se afastou de você pela mente. Ela tem sentimento por você já. E vejo ela se movimentando para poder voltar para a próxima de você. Porque tem saudades. Sente alegria ao seu lado. Sua energia contagia essa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos, mas não fala. A conexão de vocês é muito forte, tá? E a pessoa, ela está muito otimista em ter um recomeço dessa amizade de novo com você. Porque essa pessoa já planeja alguma coisa com você. Tem paixão, tem desejo, tem tesão. Essa pessoa gosta de você e ela vai se reaproximar, tá? Eu vejo aqui essa pessoa, hoje, à espera de você. Ela quer ter felicidade. Ela quer ter notícias suas. Tem muito apego a você, tá? E ela quer uma harmonia. E ela fica lembrando de quando vocês conversavam, entendeu? Para quem acabou de conhecer essa pessoa e vocês dão uma afastadinha ou uma ignorada, essa pessoa está sentindo a sua falta. Ela se recolheu para pensar em que ela vai fazer a vida dela. Porque ela tem que tomar uma decisão aqui também. Se se joga na sua vida ou não. Ela vai dar notícias, vai mandar mensagens. Vem estabilidade para vocês, tá? Vem uma reconciliação, uma aproximação. E vem o relacionamento aí. Essa pessoa vai aproveitar a oportunidade que apareceu em relação a você, tá, gente? Essa pessoa aqui, sem você, ela fica em tédio. Ela quer uma mudança. E ela vai aproveitar a oportunidade que vai vir. Eu vejo vocês tendo alguma coisinha aí. Tem muito tesão, tem muito desejo. A pessoa aqui está tomando coragem. Eu vejo ela querendo tomar uma iniciativa de fazer algum tipo de convite, pessoal. Vai ter convite aqui. E eu escolhi a opção 4, olha isso. Meu Deus do céu. Para quem escolheu a opção 3 aqui do Pai Xangô, vai ter um convite aqui dessa pessoa, tá? Ela vai se reaproximar. Para você que não está separado dessa pessoa aqui, essa pessoa aqui tirou um tempinho para ela, ficou meio fria ou meio frio. Porque justamente ela estava tentando entender o que ela estava sentindo aí, tá? Mas aqui vai ter êxito, tá, pessoal? Parabéns aí para você que escolheu essa opção. Vamos ver o recado do universo aqui para essa situação de vocês. Vale a pena esperar o tempo divino na sua vida amorosa. Estou falando que vai ter... E leve a vida com leveza. De novo sai essa carta. Leveza, gente. Alegria. Tenha fé. Bom, essa foi a opção do Pai Xangô. Muito bonita. Mas é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, você já sabe. Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Se gostou, deixe um coraçãozinho no comentário, hein, pessoal? Um beijo para os curujetes de plantão aí. Olha, opção 4 é a opção de São Lázaro. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Mentaliza aí essa pessoa. Traz a energia dessa pessoinha para cá. O que você pode esperar dele ou dela em relação a você? No dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, hein? Lembrando que a opção 4 é para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. É uma amizade nova, uma amizade antiga ou um novo amor, hein, pessoal? Recado do Universo para você. Para você que escolheu a opção número 4 de São Lázaro, você nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver. O que você pode esperar dele ou dela? Canal Enigma do Oriente, hein? Mentaliza a pessoa. Para você que escolheu a opção número 4, a opção do Senhor São Lázaro ou Molu, o que você pode esperar dessa pessoa, gente? Pode esperar que essa amizade vai ter carinho, atenção e vejo aqui um equilíbrio. Vejo que essa relação vai virar um relacionamento, início de relacionamento com essa pessoa, tá bom, gente? Essa pessoa te quer. Eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando, entendeu? Para ter você na vida dela. Eu vejo sucesso, estabilidade e superações. E vejo o amor florescendo entre vocês, tá, gente? Vai ter início de relacionamento. Vai haver uma conversa franca entre vocês. Depois dessa conversa vai ter uma atitude de ambas as partes, aonde vai haver o início de um relacionamento entre vocês. Essa pessoa aqui sabe o que ela sente, sabe o que você sente e vai se arriscar, vai ter movimentação. Uma grande virada. Essa pessoa veio para fazer a sua vida uma vida feliz. Para você que não teve felicidade na sua vida, a felicidade vem com essa pessoa. Ela já planeja isso, tá? Já está na mente dela. Ela vem sempre pensando nisso, tá? Ela está com muita compreensão das coisas e a ideia dela é essa. E é uma ideia que ela está fazendo com equilíbrio. Não está fazendo nada por acaso, tá? Veja que ela tem até outras opções. Mas é você que está vendo esse vídeo aí que mexe com o coração desse ser humano. Tiragem certeira aqui, certeira, gente. Recado do universo para você. Perdoar e aprender. Conforme você libera o perdão, você cura o seu passado. E com isso você experimenta o amor. Amor verdadeiro. Esse romance pode ser romance da sua vida, tá, pessoal? Essa pessoa está encantada com você. Vai se permitir se envolver com você. E eu acredito que você vai gostar bastante. É uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Se gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Um beijo no coração de todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Que a espiritualidade derrame na sua vida bênçãos, alegrias e muitas realizações. E muita saúde nesse momento, tá bom? Um beijo do Igor Silva. Gratidão a todos vocês.